Mãe solteira transporta um quilo de cocaína. Operação Fronteira. Eu falei, né, esses dias atrás, que a Operação Fronteira é uma das coisas que eu gosto de assistir sozinho, né? Mas... Na real, que a Operação Fronteira é muito legal. Ai, 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 tem... Tem um... Um fiscal. Fiscal de velocidade. Tá certo, né? Tá certo. Tem que ter mesmo. Tem que ter. Às vezes eu dou esses lápis, assim, libertário, mas eu volto pra realidade. A rodovia em frente à base policial vem do sul, passa próxima à fronteira do Paraguai e segue até o norte do Brasil. Isso aí, pra quem não sabe, é um ônibus. Fala, meu chefe, tá vindo na ordem. A rodoviária. Entra aqui pra mim, tá? É feita uma fiscalização pra proibir a saída de entorpecente aqui do Mato Grosso do Sul pra todo o resto do país. Boa tarde, senhores passageiros. Você acha a roupa deles style? Eu acho meio coxinha. Caralho, a situação da polícia é rodoviária. Mas é da hora. É da hora. Mas eu curto aquelas de bop, assim, pá, do goi toda preta. Acho estiloso. Eu acho fofinha aquelas boina, tá ligado? Parece uma coisa assim. Por isso que sempre quando entra uma polícia federal, rodoviária, no ônibus que eu tô dentro dele, quando ele passa por mim, eu boto a mão no saco. Eu vou falar, o que que tu tá pegando aí? Eu vou falar, não sei, vem ver. Que isso, cara, que isso. Não, não, não. Eu respeito a polícia federal de rodoviária. É o que é isso aí? É carne. Carne. É carne. Carne e salmão. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Carne e salmão. Boa tarde. Tu tá com a sua identidade aí? Identidade? Documento, ô. Peguei a pão de fogo. A gente seleciona alguns passageiros. É engraçado, né? Ele falou assim, tem alguma identidade? Ela falou, não. Algum documento dela tem. Ao invés dela falar assim, tem, tá com a tua identidade aí. Não, mas tô com a carteira de não sei o quê e tal. Não, só estou, ela só não. Não tô. Fundo da fiscalização. Tá indo pra onde? Cuiabá. Que lugar de Cuiabá? Grande abraço pros Cuiabins. Oi? É. Eu tava com maconha, certeza, né? Vai pro Verdun. A senhora tava onde aqui? Claro. Oi? Oi, Tô. Tem algum parente aqui? Tem? Oi? Tua tia? Tua tia mora onde? Não sabe o nome. Chegou pra onde? Chegou ontem. A rua dela, que não sabe onde mora, nem nada. Ah, já tá indo embora já. O nervosismo. Ela foi escondar com a tia. Perguntei onde a tia dela morava. Ela não sabia reinformar. O que aconteceu? Dá uma decisinha do carro pra gente, por favor? Eita. Deu ruim, hein? A senhora transporta algo de luz? A senhora? Transporta? Tá longe. Aí sim. Falou. Não, mas tem que falar mesmo pra ser revistado em alguma... É tipo assim. Nem tem um cara, que eu vi em outro. Que seria até legal a gente ver também. Que um cara, tá ligado? Os caras começaram a vasculhar o carro dele, né? Abrir o carro e os caralho lá e acharam... Procurando droga, mas eles acharam 60 mil reais. Aí perguntaram pro... Chegaram no carro e falaram assim... Tem mais dinheiro ali no carro? Ele falou não. Ele falou assim... Não, tem... Cara, a gente vai olhar. Sabe, né? A gente vai continuar abrindo o carro. A gente vai descobrir. Eu falei... Não, não tem. Aí eles abriram e eles acharam mais... Mais uns 100 mil, tá ligado? Eita, porra. Aí o cara falou assim... Quanto que tem aí no carro, cara? Você viu que a gente achou mais. Falei quanto que tem. O cara falou assim... Tá, tem um milhão. Tá ligado? Caralho! O cara vai sendo induzido, tá ligado? De alguma maneira que vai ter que falar. Porra! Pô, tu tá ligado também... Tem a história do cara que tava num caminhão cheio de carga, tá ligado? Aí a polícia parou ele. Ele falou que já tava com raiva de ser revistado. Aí a polícia perguntou... Tem alguma coisa em lista? Aí ele falou assim... Tem 50 quilos de crack na última fileira. Aí eles fizeram os policiais descarregar tudo e no final não tinha nada, velho. Que otário, velho! A jovem brasileira não consegue explicar a viagem que durou apenas um dia até a fronteira com o Paraguai. A senhora transporta ao ministro, a senhora? Transporta. Eu acho que tinha que ter um narrador mais gente fina. Aqui, ó. O que ele falou aqui, ó. A senhora transporta a viagem... Onde? Ó. A jovem brasileira não consegue explicar a viagem que durou apenas um dia até... Ó. E numa enrascada, a jovem não consegue explicar ao policial o porquê da viagem. Ó. Fica muito mais gostoso isso. Até a fronteira com o Paraguai. A senhora transporta ao ministro, a senhora? Transporta. 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 A minha barriguinha. Só mostra pra gente. Tá bom. Tome. Tira pra mim, por favor. A senhora levou pra onde? Coiabá. Coiabá. É da senhora, essa droga? É da senhora? Não? A senhora pagou? A senhora vai receber? Quanto? Mil reais? Nossa senhora. Porra, mil reais por risco de levar um quilo ali de coca. Caramba. Pra quem essa droga é? Não sabe não. Só te contrataram pra você levar essa droga pra Coiabá. Conta a decinha pra gente aí, tá? Pega aqui tua bolsa. Tua passada. Pega teu travesseiro. Tá. Gentil, né? Gostei. Hoje, por incrível que pareça, a maioria das nossas prisões são entiões de mulheres. Meninas novas, meninas bonitas. Acho que a polícia não vai fiscalizar. Geralmente a droga não é dela. Ela é paga pra transportar essa droga. Cara, a melhor coisa que tem é botar com uma senhora, né, velho? Só que é difícil achar senhoras, né, por aí. Que queiram entrar pro mundo do tráfico, que queiram ser uma mula. Trabalho de forniguinha. Tem pessoas que vêm uma vez por semana fazer esse tipo de transporte. Um dia cai. Pra quem? Como é que você entra em contato com ele? Tinder. Trabalha numa casa? Eu caí com as meninas. Eu saí com o meu cara. Tu saiu com os caras? Eu caí com uma moto. Eu tenho que pagar. Qual foi a proposta que ele fez? Eu brinco pra conta toda eu pegar um quilo que eu ganho mil reais. Ele já te pagou? Ele vai te pagar? Eu não pagarei um químico. Tu trabalha, estuda? Eu sou enfermada. Nossa senhora, a vida tá na história, na faculdade. Eu tinha que pagar uma moto lá em Cunhabá. Um amigo ficou dois mil e pouco pra um cara que me abriu a porta do carro, que me julgou. Ele falou que tinha condições de usar com mil reais só. E a moto era novinha e eu queria pagar a moto. Eu nunca fiz isso. Você é casada? Não. Tem filho? Tem. Tem uma filha? Uma filha de cinco meses. Cinco meses? Caramba. Eu quero mulher e filhos. É foda, viu, bicho? Não sabe? Você é casada? Mas ela procurou, querendo a filha. Eu acho que ela devia querer um advogado, não era? Eu acho que é mais fácil. Mais fácil. É só como ver os policiais, não funciona. É verdade. Bebês são fofinhos, mas não mais que a lei. A lei, infelizmente, prevalece mais que um bebê fofinho. Vamos entrar no ônibus. A gente pegou uma menina e ela não aguentou. Ela mesma entregou. Falou que estava transportando um quilo de torpecente no corpo. A maioria das mulheres presas no Brasil é mãe. E cumpre pena por envolvimento com o tráfico de drogas. Esse dinheiro eles te entregaram lá em Ponto Porã? Eu saí com uma parte que me ofereceu. Vim buscar essa droga e eu aceitei. Isso aqui é um reagente narcoteste, né? Regente Scott, que a gente vai pingar agora sobre a droga. Se ele é azul lá, quer dizer que é cocaína. Ih, tá imitando os caras do aeroporto. Os caras do aeroporto têm o mesmo produto. Cara, nem pra ser original. Nem pra ficar lilás. Tem que ficar azul igual os caras do aeroporto. Vamos ver. Já zoou de uma vez. É do Heisenberger. É só um teste preliminar, na verdade. A aferição vai ser feita pela polícia civil. Mas isso aqui já é um bom indicativo de que a droga, ela tem o teor de cocaína que já caracteriza como tráfego de drogas. Valor estimado no Paraguai, 4 mil dólares. Valor estimado no Brasil, 9 mil dólares. Olha só, o governo brasileiro aí metendo imposto. Tá na frente do teu avião. Tá a foda esse Lula, viu? A polícia civil, a delegacia de... O procedimento de praxe agora vai responder lá na frente do delegado. Infelizmente, a gente... Realmente, a gente encontra situações dessa forma, né? Família desestrutura. O que leva a pessoa a... Nunca vi um PRF de chinelo. Pra ter... Como sustentar a filha. Olha de novo, eu acho que ficaria esse talho, ó. Vestidão todo assim, ó. Do jeito que ele tá. É um chinelão. Será que eles são calvos, velho? Todo mundo de boné aí. Aquele ali é? Aquele aqui, ó. Ele tava de boné também. Tá vendo? Tava sendo filmado, né? Não queria mostrar a calvície. Policial nota 10. Educado, calmo, sem gritaria. Ainda bem que ele conhece a situação do povo mesmo fazendo o serviço deles certinho. Complicada essa situação. Eu fiquei com pena. Os policiais tiveram uma postura excelente. Muitos educados.